Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês participantes da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Deus abençoe você. Nós estamos aqui para oferecer novas oportunidades de trabalho que chegaram. Já estamos chegando na metade de novembro, já quase dezembro já está às portas, o Natal. Então, quanto mais rápido a gente sair do desemprego, é melhor pra gente. E a gente tem a possibilidade de poder trazer a você essas novas oportunidades, tá bom? Nós queremos encaminhar você que está desempregado para uma entrevista, para um processo seletivo, em alguma empresa que está contratando. Pra isso, fique até o final do vídeo, pra você saber e não perder nenhuma informação. Bem, a quem a gente encaminha? Quem são os nossos encaminhados? São aqueles que se encontram dentro do perfil e do quantitativo de vagas. O perfil, geralmente a escolaridade e a experiência que a empresa contratante pedem. Se houver mais algum detalhe, lógico, a gente vai falar, tá? E dentro do quantitativo de vagas também. Se a empresa pedir dez pessoas, a gente não vai mandar quinze para a empresa tirar dez. E nem vamos mandar sete porque não vai completar o número. Nós vamos mandar exatamente aquelas dez pessoas, tá bom? Em segundo lugar, mantenha-se sempre ligado no e-mail, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Verifique sempre o seu e-mail, todas as pastas do seu e-mail, inclusive a pasta de spam. Porque um e-mail do Gerando Vidas ou da empresa contratante pode parar numa dessas caixas. E aí você pode não estar atento. E os e-mails do Gerando... Toda a comunicação do Gerando Vidas é por e-mail. E você tem um tempo para responder pra gente. Então, fique muito atento ao seu e-mail, tá? Ao seu telefone, a empresa pode ligar. Ao seu WhatsApp, a empresa pode te chamar no WhatsApp, tá? Candidato que é candidato, só desliga o telefone em três ocasiões. No exercício da sua religião, porque é o contato com o divino. Numa consulta médica. Ou no fórum, resolvendo um problema muito sério. Fora isso, não desliga o telefone. Mantenha ele sempre atento, pra poder não perder nenhuma oportunidade. Tá bom? Em terceiro lugar, vamos contar que você é um candidato. Se inscreveu aqui pelo Gerando Vidas. Recebeu o encaminhamento pra participar do processo seletivo de uma empresa. Você tá muito feliz, mas você não tem o dinheiro da passagem. Não se preocupe. Agradeça a Deus pela oportunidade e pede socorro pra gente. Vai lá no Facebook, Comunidade Gerando Vidas. Curte a página, pra não perder nenhuma atualização, claro, né? E, imediatamente, inicie uma conversa com a gente pelo chat. O voluntário que estiver de plantão no Facebook vai analisar com você a sua solicitação. Vai procurar saber onde você mora. Quantas passagens você gasta. Onde vai ser a entrevista. Qual foi o seu encaminhamento e tudo mais. E, dentro da medida da possibilidade da comunidade, nós vamos te ajudar. Ok? Para as vagas, então. Anote aí. Pegue seu papel e sua caneta. E anote a vaga que você se encaixou no perfil. Oportunidade para auxiliar de cozinha em um restaurante na Barra da Tijuca. São duas vagas. Precisa ter o ensino fundamental completo. E precisa ter experiência na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais. Para uma empresa de serviços no recreio dos bandeirantes. São duas vagas. Precisa ter o ensino fundamental completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja. Para uma empresa de varejo em Campo Grande. São três vagas. Precisa ter o ensino médio completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para líder de loja. Para uma empresa de fast food na Taquara. Uma vaga. Precisa ter o ensino superior completo. E experiência anterior na função de líder de loja. Gerente de loja. Oportunidade para repositor. Para um mercado em São João de Meriti. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo. E não precisa ter experiência anterior na função. E oportunidade para auxiliar administrativo. Para uma empresa de serviços na Barra da Tijuca. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo. E precisa ter experiência anterior na função. Tá bom? São essas as vagas desse vídeo. Caso você se interesse. Aqui embaixo tem um botão azul escrito. Candidatar-se à vaga. Vai lá. Pressiona. E ele vai te mandar para o formulário. Preencha o formulário com muita atenção. Muito carinho. Cuidado para não digitar letras a mais ou a menos no e-mail. Ou números a mais ou a menos no telefone ou no WhatsApp. Já aconteceu comigo. Eu já fiz isso. Foi uma desatenção terrível. Mas acontece, né? Somos humanos. Mas cuidado. Toda atenção é pouca. Faz uma revisãozinha. E aí você manda para a gente. Nossos voluntários de arrega vão verificar se você está dentro do perfil. Dentro do quantitativo de vagas. Se você estiver, você vai receber seu encaminhamento. E aqueles que puderem, por favor, sejam amigos colaboradores da nossa comunidade católica gerando vidas. Você pode fazer a sua generosa doação em qualquer valor, dentro das suas possibilidades, para esse PITS que está aqui embaixo aparecendo na sua tela. Doe arroba comunidadegerandovidas.com.br Guarda o comprovante do PITS e manda para a gente pelo nosso WhatsApp, que também está aparecendo aqui embaixo. 21 982 45 9971 Voluntário que estiver de plantão vai agradecer a você pela sua generosidade e vai perguntar se você também está precisando de alguma coisa. Se você estiver precisando de alguma coisa, também dentro das possibilidades da nossa comunidade, você será também atendido. Ok? São essas as informações desse vídeo. Deus abençoe você. Mantenha a esperança viva. Porque esse desemprego não vai durar por muito tempo. Deus é muito bom. O tempo todo. Tá bom? Ele te abençoe. E até a próxima! Tchau! Tchau!